Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um programa de Cidade Aberta. Temos um ilustre convidado, um cidadão que é muito envolvido na comunidade, funcionário público concursado há vários anos e também presidente da executiva municipal do PSDB, que casualmente é governo estadual agora. Diego Tomes, obrigado por ter nos aceito o convite e mais um bate-papo. Sim, eu que agradeço o convite, agradeço aos telespectadores pela audiência e fico muito feliz de vir aqui, às vezes não tenho muito tempo de vir, mas fico feliz, porque como eu disse, no primeiro programa eu estava aqui e cada vez que eu volto eu fico bem feliz pelo convite. Nem sempre é fácil ajustar a agenda, mas obrigado pelo convite. A casa está sempre à disposição. Diego, pegar um governo à beira do caos financeiro, que nem o leite pegou há pouco, qual é a saída? Bom, primeiro eu vou corrigir a tua pergunta. Não é à beira do caos, é no caos. A beira tu ainda tem solução, né? Tu está no caos financeiro. Eu acho que nós já caímos no precipício. É, não, já caímos no precipício. Em segundo lugar, dizer que nenhum dos candidatos que se candidataram no ano passado não sabiam da situação do Estado. Sabiam da situação do Estado. Tanto o que ganhou, meu colega Eduardo Leite, quanto os que perderam. E se candidataram-se é porque acreditavam que tinham receita, que tinham um caminho para organizar as coisas. E graças ao nosso trabalho, ao plano de governo que foi montado, e a figura do Eduardo Leite, a gente conseguiu ganhar a eleição para o governo do Estado. Então, na verdade, a gente sabia da situação, sabia da dificuldade. Não nos amedronta. A gente fez algumas reuniões internas, municipais e regionais, depois da eleição. E a gente sabe que vai ser difícil, não só para o Eduardo, mas para o partido do interior do Estado também, explicar para a população algumas coisas. Porque algumas medidas não precisam ser tomadas. Qualquer governo que ganhar tinha que tomar algum tipo de medida. Qual é a ação mais significativa que você acha que o governo já tomou nesses poucos dias de novo governo? Qual é a ação mais significativa? Eu entendo que a ação mais significativa foi o envio para a Assembleia Legislativa, do ponto de vista orçamentário. A ação mais significativa foi ter levado para a Assembleia Legislativa a proposta que retira a necessidade de plebiscito da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para fazer privatizações. Eu acho que essa é a proposta, do ponto de vista financeiro, do orçamento do Estado, a mais significativa. Do ponto de vista político, eu acho que a mais significativa foi ter conseguido montar um amplo leque de alianças que permita, obviamente, aprovar projetos como esse na Assembleia. O PSDB, por ter uma característica e uma bandeira de parlamentarismo, de defesa do parlamentarismo, a gente entende que quem promete mudança sem fazer aliança está prometendo bobagem, porque não tem como governar sem aliança. Se você vive em um país que tem um partido ou dois, essa realidade não existe. Se você vive em um país que é pluripartidário, como o Brasil, como Portugal, como Espanha, como Alemanha, essas alianças são necessárias. Então, essa aliança que foi feita para poder governar no Estado do Rio Grande do Sul é uma aliança que visa também ter sucesso em projetos como esse, por exemplo. Você retira a necessidade de plebiscito da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para poder privatizar. Eu acho um equívoco muito grande estar na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul a necessidade de plebiscito. Porque nós vivemos numa democracia representativa. Então, se eu elejo o meu representante, ele vai governar representando-me. Ele não precisa, a cada decisão que ele vai tomar, fazer um plebiscito e me consultar. Então, nós temos que fazer um plebiscito para a pena de morte, para a liberação das drogas, para o aborto, para todas as outras questões que são polêmicas na sociedade. Mas por que o PSDB foi contra o plebiscito? Não, isso não é verdade. O PSDB não foi contra o plebiscito. O PSDB foi contra fazer um plebiscito junto com o período eleitoral. Foi isso que nós fomos contra. O PSDB é o partido que inicia com bastante força e defesa as privatizações no Brasil na década de 90. Os governos estaduais em que o PSDB governou sempre defendeu as privatizações. Tem um governo agora, o Sartori mandou e o... Sim, mas eu vou chegar ali. Nós sempre defendemos historicamente as privatizações e a redução do tamanho do Estado. Na nossa concepção, não faz o menor sentido ter um Estado que não paga o salário dos funcionários, mas tem uma mineradora. Espera aí, o que é importante? Que é a CRM. Que é a CRM. Então, na verdade, o que a gente disse lá na época? Não dá para misturar, porque a eleição vai ser conturbada, como foi, a eleição vai ser confusa, como foi, e nós entendemos que não precisa plebiscito. Nós entendemos que isso não tem que estar na Constituição. Então, a ideia foi não fazer o plebiscito junto com a eleição. Não é contra a privatização, que é outra coisa. Tanto que agora nós estamos encaminhando para a Assembleia o projeto de tirar a necessidade de plebiscito justamente para poder privatizar. Você acha que, em função desse acordo que foi feito com partidos, o governo consegue? A maioria? Sim. Essa é a estratégia política, do ponto de vista político. conseguir uma maioria para fazer isso e outras questões que vão ser necessárias ali na frente, que vão vir outras situações. Eu não tenho muitos detalhes ainda, mas eu descobri hoje que parece que a Justiça sequestrou dos recursos do governo do Estado 120 e poucos milhões de reais. Um belo valor. É, por umas questões judiciais que eu não consegui me aprofundar para explicar. Mas são, ao longo do governo, coisas vão sempre acontecendo. E você vai precisar tomar medidas legislativas que vão necessitar de maioria. Então, você precisa ter uma maioria na Assembleia para poder encaminhar alguns projetos, entre eles esse. Dentro da privatização, CE, CRM, Sulgás e o fim da EGR, isso já está praticamente definido pelo atual governo? Na verdade, o que se tem falado muito é a CE, o que se tem falado muito é a CRM e a Sulgás. Não se tem falado no Banco do Estado de Gran Suba, isso não tem dado... Vender ações, né? Vender ações é diferente de vender o banco inteiro. Então, vender ações, sim, já se vendia desde antes. Mas tem se falado nessas, a Sulgás, a CRM e a CE tem se falado muito fortemente nisso. A questão da Corsã tem uma questão com os municípios, que tem contratos de gestão, como é o caso de Favopilha, para fazer obras. Às vezes a Corsã não faz, mas o contrato existe. Então, ela é um pouco mais delicada, tem que ser analisada de uma outra maneira. Mas o mais importante é que a meta é privatizar, reduzir o tamanho do Estado. Todo mundo quer isso. A segunda meta é usar esse dinheiro das privatizações não para despesas de custeio, como folha de pagamento, por exemplo, mas para fazer investimento. Qual foi o problema do ciclo de privatizações na década de 90 no Estado do Rio Grande do Sul? O governo Antônio Brito fez as privatizações, algumas coisas lá, mas ele usou o dinheiro para despesas de custeio, como a famosa Lei Brito, que dava quatro parcelas de 20 e poucos por cento de aumento salarial para o magistério. Ele conseguiu pagar a primeira, conseguiu pagar a segunda, acabou o dinheiro das privatizações, trocou o governo, não tinha como pagar. Isso gerou um passivo gigantesco para o Estado do Rio Grande do Sul, que a lei estava aprovada. Os funcionários tinham direito às outras parcelas. O governo não tinha como pagar. O que os funcionários fizeram? Entraram na justiça para cobrar. Então, quando você usa dinheiro de uma privatização para despesas de custeio, isso é errado. Você tem que usar o dinheiro da privatização para investimentos. Então, a meta, privatiza, mas não privatiza inconsequentemente, vamos passar uma regra e daqui privatiza tudo, privatiza o que é necessário agora, estuda os próximos casos, mas nos dois casos, o dinheiro tem que ser usado não para despesas de custeio, mas para investimento, que pode ser um acesso asfáltico no município, pode ser colocar em dia o repasse financeiro para os hospitais filantrópicos, que está atrasado. Essa é a meta, não é só privatizar, mas é o que fazer com o dinheiro da privatização. Muito bem. Diego, com relação ao novo governo, ele não está seguindo praticamente tudo do anterior? Qual é a novidade que o Leite apresentou para nós? O que nós precisamos entender é que a população do Estado do Rio Grande do Sul votou, a população do Estado do Rio Grande do Sul ela votou e ela escolheu duas agendas para o segundo turno. E a população do Estado do Rio Grande do Sul escolheu duas agendas iguais, muito semelhantes. O que muda do PSDB talvez seja o ritmo, talvez seja que... Eu vou inventar um exemplo só para título de ilustração para o pessoal entender em casa. Ao invés de comprar relógios azuis, como se queria comprar, o PSDB prefere comprar relógios amarelos e menores. Então, o jeito, o ritmo, a maneira de olhar o Estado mudou. É diferente. Nós precisamos entender que havia uma diferença pessoal entre os dois candidatos. Nós tínhamos o Eduardo Leite, que é um jovem, que estudou no exterior, que continua estudando. E nós tínhamos, do outro lado, um candidato que já vinha, historicamente, de um partido que também tinha um certo desgaste, que era o MDB. Mas com muita experiência. Sim, claro. Tanto que não se tem isso, né? No sentido de desmerecer o governador Sartori. Não, não, em nenhum momento. Porque ele é uma pessoa genial. Uma pessoa de bastante confiança. Mas por que eu sempre digo que essa discussão de fazer a mesma coisa que o MDB fazia, ela não é válida? Porque a população escolheu a agenda igual. Talvez com ritmos diferentes, com tonalidades diferentes, com uma maquiagem diferente, mas a população colocou no segundo turno duas agendas iguais. Se a população não quisesse essa agenda, teria ido, por exemplo, ou o PT ou o PDT para o segundo turno, contra o PMDB ou o PSDB. Mas não, a população escolheu essa agenda. Então é óbvio que vai ser semelhante às coisas. Só apostaram no novo. Apostaram num nome novo. O Eduardo tem um discurso diferente, o Eduardo tem um perfil técnico diferente. Acho que isso também considerou bastante. E os salários em dia? Era uma das promessas do leite? Não, não era uma promessa. Ela é uma promessa. Ainda é? Mas a promessa é durante o primeiro ano, não no primeiro mês. Mas ele já não está apresentando um calendário de parcelamento? Isso, exatamente. Porque nós entramos no mês de janeiro. Esse ano, não me falem a memória, tem 15 folhas de pagamento para dar conta. O governo do Estado. Então, como o governo sabe que não tem como pagar 15 folhas de pagamento, se apresenta para esses primeiros meses um calendário para as famílias poderem se planejar, para as pessoas poderem saber. Bom, se eu ganho até 2 mil, eu vou receber em tal dia. Se eu ganho acima de 2 mil a 3 mil, eu vou receber em tal dia. É um calendário para as pessoas poderem se planejar. Porque anteriormente as pessoas ficavam, não sabiam quando o dinheiro ia vir. Vai vir quando? Vai vir 5? Vai vir 10? Vai vir 28? Como é que vai ser? Então, na verdade, nesse início é um calendário para as pessoas poderem se planejar. Mas a promessa é colocar em dia os salários ao longo do primeiro ano de governo. Então, podemos dizer que a promessa, então, de botar o salário em dia é por 2020. Não, o primeiro ano de governo é 2019. Então, até 31 de dezembro de 2019. Em 1 de janeiro de 2020, se a promessa não for cumprida, aí a gente pode começar a criticar o governo. Aliás, eu quero falar... Você quer um ano de carência, então? Não, quero um ano, porque foi prometido um ano. Não quero um ano de carência. Aliás, eu quero fazer uma observação sobre essas cobranças. Porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco ponderado em muitas coisas. Dificilmente eu tenho uma postura mais radical. Eu acho completamente demagógico a gente começar a cobrar resultados imediatos do governo do Estado e do governo federal com 30 dias de governo. São dois governos diferentes, obviamente. O federal e o estadual. Mas com 30 dias de governo, você consegue montar a equipe no máximo. Então, querer que o presidente Bolsonaro resolva todos os problemas do país em 30 dias de governo é demagogia. Estavam cobrando 5 dias dele. Não. É óbvio que vai se cobrar alguns discursos, alguma coisa, e isso é do processo. Postura. Agora, cobrar que resolva problemas... Nenhum governo senta na cadeira de governo, seja prefeito, seja governador, seja presidente, para destruir o país, o estado ou o município. Senta para resolver o problema. Só que os problemas são complexos. Não se resolve do dia para a noite. Então, acho que a cobrança é necessária. Mas a gente tem que ter paciência histórica e entender que tem que andar devagar. Só para deixar registrado que isso foi o que mais foi debatido nos debates e na campanha, que praticamente derrubou o Sartori, né? A promessa do pagamento de salário. Sim, claro, óbvio. Tu trabalha, qualquer pessoa que está nos assistindo, que trabalha em qualquer lugar, ela quer chegar ao fim do mês, tem certeza de que vai receber. No mínimo receber, né? No mínimo receber. Bom, não temos dinheiro para dar aumento, não temos dinheiro para dar progressão na carreira, mas pelo menos o teu salário está ali. Você consegue. Eu conheci pessoas, professores, aqui no município de Favopina, que os colegas tiveram que fazer vaquinhas para comprar comida para eles em casa. Ah, é triste, né? Então, é uma situação muito triste. Claro, por outro lado, o estado também estava sem dinheiro. Mas o funcionário que foi contratado não tem culpa disso. O cidadão Glacir acredita que se o Sartor tivesse feito os empréstimos e pago os funcionalismos, o resultado seria outro. É bom, provavelmente, provavelmente, sim. Porque isso tem um apelo muito grande, né? Com certeza. Tu pensa, Glacir, que tu é um pai, uma mãe de família, e tu não sabe se no fim do mês tu vai ter dinheiro para pagar a luz da casa. É, quem não tem na família, né? Um professor, um policial, né? Profissional da saúde. Muito, né? Muito bem, Diego. Já vamos para o primeiro intervalo e voltamos em seguida com o Diego Tormes, presidente da executiva municipal do PSDB e vamos saber se ele vai seguir essa carreira, se vai ser candidato a prefeito, a vereador. Vamos estudar no segundo bloco aqui. Voltamos em seguida. Grupo Feltrin, Mais pela Cidade, muito mais por você. Muito bem, amigos do Cidade Aberta, estamos voltando para o nosso segundo bloco, hoje com o Diego Tormes, o presidente do PSDB, que agora é governo estadual e participou de várias rodadas, né, Diego? Antes e depois. Foram muitas rodadas de entendimento? Entendimento na história política de Fogo Pera é uma palavra complexa, né? Não, foram antes, durante e depois também da eleição, tive a oportunidade de participar em vários espaços. Não é fácil, né? Participar de uma eleição, não é fácil ser governo, não é fácil candidatar-se, mas quem corre por gosto não reclama de cansado, né? Isso aí. Então, foram experiências muito positivas. E principalmente, eu acho que eu postei ontem, hoje, se não sabe brincar sério, não se candidata político. Porque o local aqui, ele não aceita crítica, né? Qualquer coisa ele já agride e tal. Mas é falta de competência, né? Porque se tivesse competência, eu não ia nesse blá 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 aí, né? E precisa entender que quando tu entra para a vida pública, tu sempre vai ser alvo. Ou porque faz, ou porque não faz, ou porque erra, ou porque acerta. Tu sempre vai ser alvo. Normal. Tu precisa ter noção de onde é que tu quer chegar. Eu quero chegar em tal lugar, como nós estávamos falando antes. Quero acabar com a crise financeira do Estado. Então, tem um caminho para seguir. Nesse caminho vai ter quem apoia e vai ter quem joga pedra. E tu tem que estar preparado para isso. Isso aí. Não sabe brincar, não desce para o play, né? Exato. É o normal, né? Diego, atrair adversários para o governo foi a primeira grande estratégia? Por exemplo, o Steadley do PSB, o MDB adversário, até o PR. Isso é a famosa base aliada para governar, para passar os projetos? É. Eu disse no início, eu vou repetir, quem promete mudança sem fazer aliança está falando bobagem. Tu precisa juntar forças. A política, ela é feita no Brasil com partidos. Partidos têm votos, partidos têm candidatos e partidos têm suas ideias diferentes. Quando o governo do Estado, qualquer Estado que for, manda um projeto para a sua Assembleia Legislativa, o governo do Estado está propondo algo. mas quem decide é o Legislativo. Se tu não tem entendimento, se tu não tem trânsito, se tu não tem diálogo, se tu não tem base no Legislativo, a chance de êxito é praticamente zero. O PT também está na base aliada? Não, o PT não está na base aliada. PT e PDT não estão na base aliada. O PSOL não está na base aliada. Então, o novo não está na base aliada. Então, quando o PSL não está na base aliada, então, quando tu vai governar, tu tem que entender que no período eleitoral há o debate de projetos, há um choque de ideias. Não se fala mal da pessoa do oponente, se fala mal do projeto, se questiona o projeto. Depois que se ganha, tem que governar. A não ser que o adversário tenha coisa para falar mal. Sim. Mas depois que tu ganha a eleição, tem que governar. E governar para todos e com todos. E essa é a questão. Então, quando se chama partidos como o PMDB, como o PSB, que originalmente não estavam no governo e agora estão, é justamente nesse sentido. De juntar uma maioria para que esses projetos que o Executivo vai propor para a Assembleia tenham chance de êxito. Porque, se não, você não vai ter chance de êxito, vai ficar quatro anos governando só lá, caminhando para cima e abaixo sem fazer nada. Então, tem que dar uma resposta para a sociedade do pagamento do salário em dia. Tem que dar uma resposta para a sociedade das privatizações. Tem que dar uma resposta para a sociedade da modernização do Estado, que foi falado no período eleitoral. E isso são projetos que quem apoia, aprova, é o Legislativo. Então, tu precisa ter base no Legislativo. O governo federal fez a mesma coisa. O que o governo federal fez? Ele aceitou indicações da bancada evangélica em troca da bancada evangélica apoiar o governo. Aceitou indicações da bancada ruralista em troca da bancada ruralista apoiar eles em alguns projetos. Esse apoio vai ser maciço, cego e 100%? Nunca é. Mas tu precisa ter o apoio, tu precisa ter o trânsito, independente do governo que for. Porque, quando a gente estuda... Mas não negociou cargos o Bolsonaro. É, a ministra da Agricultura é indicada da bancada ruralista. Então, os cargos estão ali. Teve essa... A ministra da família é da base religiosa. É a indicação da base religiosa. Os cargos estão ali. É plano de governo, né? Acho que não. Acho que não. Mas mudou. Com relação ao federal, mudou. Antes era... Era isso que eu ia dizer. Mas a gente percebe uma mudança ainda não tão profunda, mas uma mudança em relação ao que era antes. Claro que agora tem que ver como o governo vai se comportar, porque o Congresso todo está na mão do Democratas. Tem que ver como o governo vai se comportar, se ele vai atender o Democratas ou não. Seu presidente não é na mão, né? Seu presidente não é estar na mão, né? Até porque são 524 deputados e 81 senadores. Quem decide o que entra na pauta são os presidentes das casas, né? Ah, sim. Então, é nesse sentido que eu falo. Claro que vai haver... Não significa que o governo do Estado montou uma grande base aliada que vai haver aceitação 100% dos projetos. Isso não é. Mas vai facilitar aprovar aqueles projetos que são necessários, como, por exemplo, para as privatizações. É, e de interesse da comunidade, né? Porque, hoje em dia, o político que vai contra a comunidade é difícil, né? Tanto que, retorno ao que eu disse antes, a comunidade do Rio Grande do Sul elegeu dois projetos semelhantes. Semelhantes. Então, a comunidade está querendo isso. Só que para aprovar esses projetos você precisa da base do governo na Assembleia, porque quem aprova é a Assembleia. O leite vai ter que se cuidar muito para não azedar, né? É. Coincidentemente, ele tem o sobrenome de leite, mas no atual contexto brasileiro todos os eleitos vão ter que ter cuidado para não azedar. Todos. Todos. Porque nós vivemos um momento de muito radicalismo, de muita cobrança do homem público, que eu acho que é normal, que é correto. Se tivesse tido essa cobrança há mais tempo talvez as coisas seriam melhores. Com certeza. Mas a população está de olho. E a população tem meios para cobrar isso. Então, tu vê, o Renan Calheiros que graças a Deus saiu do galho lá. Pressão popular. Pressão popular. Totalmente. Se não fosse a pressão popular talvez ele hoje era presidente do Senado de novo. Com certeza. O voto aberto ele também foi o Lazier que puxou. O Lazier finalmente acordou no Senado, né? Estava meio dormindo o nosso senador. Dentro dessa conversa de recuperação fiscal e tudo o Bolsonaro já disse que esse ano nem pensar em essas coisas que o governo está negociando, o governo estadual fica para 2020. 2020 a eleição vai ficar para 2021. Eu não entendi a pergunta. Sobre a recuperação fiscal. Tá. Que é tudo aquilo que dizem que o governo federal deve e tal, né? Isso. O governo Bolsonaro já declarou que em 2020 não. É só 2020. 2019 não vai ter acordos de recuperação fiscal. Eu não vi essa declaração então eu vou falar pelo que tu está me falando. Certo. Eu não vejo que as eleições municipais sejam um impeditivo para isso. Porque se isso tivesse a ver com o fundo de participação dos municípios que é o que transfere recursos para os municípios ou com outros fundos como o Fundeb que transfere que distribui recursos entre os municípios e os estados eu até acharia que teria dificuldade. Como não é o caso eu não vejo empecilho que uma eleição municipal atrapalhe essa negociação federal e estadual que é entre o estado e o governo federal. Agora eu não ouvi o presidente falando isso então eu vou falar pelo que tu falou. Eu não vejo o problema de passadas as privatizações no estado do Rio Grande do Sul passar da reforma da previdência no governo federal passar das privatizações que precisam acontecer no governo federal que o governo federal comece a discutir regimes de recuperação fiscais com os estados não vejo impedimento agora claro nem eu nem tu estamos lá analisando os dados e vendo os contratos. Sem dúvida porque comentaste inicialmente ali que a dívida é muito grande com os hospitais e até com os municípios repasse isso chega a 800 milhões mais ou menos 650 150 é que é para a população entender existem muitas formas de financiar as coisas existem recursos que o governo passa porque ele quer passar porque é de livre iniciativa do governo existem recursos que eles estão organizados por lei de como eles têm que ser transferidos e que impactam nos municípios de maneiras diferentes municípios como o nosso que tem uma diversidade econômica bastante grande talvez impacte menos do que um município como por exemplo Nova Roma do Sul que não tem uma diversidade econômica tão grande o fundo de participação dos municípios é transferência de impostos para os orçamentos municipais o Fundeb por exemplo que é o fundo que financia a educação ele não é transferência de impostos são impostos gerados no município como ISS IPTU ITR imposto de renda retiro na fonte que são calculados e redistribuídos entre os municípios então existem muitas fontes de financiamentos diferentes que impactam diferentes nos municípios acho que tanto o governo federal quanto o governo estadual vão ter essa sensibilidade de articular com os municípios e tratar esses impactos antes todo mundo fala da privatização e da reforma da previdência o Brasil tem um mecanismo criado em 96 reformulado em 2006 que é o que paga cerca de 80% da conta da educação de todos os municípios dos estados que é o Fundeb e o Fundeb termina ano que vem e tinha uma proposta de emenda constitucional acho que é a 115 de alteração do Fundeb que ela morreu ela acabou a tramitação dela ela foi arquivada e tem que começar do zero vamos imaginar que isso não saia do papel como fica a conta dos municípios em 2020 para a educação todos os 5.570 municípios e dos 26 estados do Distrito Federal então é muito grande tudo para fazer por isso que eu também acho que é impossível criticar governos com 30 dias de governo acho que as demandas de orçamento os desafios os projetos vão vir eu acredito que o presidente vai ter bom senso com a sua equipe e o governador vai ter bom senso com a sua equipe de chamar os municípios para conversar a dívida da saúde que eu tenho as anotações recentes aqui são 600 milhões com a prefeitura e 150 com os hospitais no estado do Rio Grande do Sul com as prefeituras e com os hospitais no Rio Grande do Sul não só o nosso não, não, nosso não só que se não tem dinheiro não tem como transferir então por isso que eu acredito que privatizando reduz a necessidade do estado investir em algumas coisas e sobe para colocar dinheiro nessas coisas que são importantes mas essas três só aí é muito pouco o dinheiro que vai sobrar dessas privatizações eu não posso te dizer que é muito pouco nem que é muito porque eu não tenho condições de avaliar quanto o mercado pagaria pelo tamanho da dívida que passa ele reduziu ali bilhões isso aí é muito dinheiro com relação às concessões às PPP o que que tu acha? tu acha que o governo do Leite vai avançar com estradas e outras coisas? eu quando me filiei num partido político eu levei um ano estudando os partidos políticos então me filiei em 2001 no único partido que eu me filiei na vida que é o PSDB estudei muito tenho críticas tenho senões mas a social democracia europeia o que foi que ela fez? quando ela percebeu que o estado não podia fazer tudo que não existe lógica no estado fazer tudo ela começou a fazer o que? privatizar e fazer parcerias público-privadas estamos atrasados a Suécia é um país governado durante todo o século XX até agora predominantemente pela social democracia tem o que a gente chama de estado de bem-estar social e concedeu muita coisa privatizou muita coisa então eu acredito nisso o PSDB acredita nisso que o governo trabalhar junto com a iniciativa privada em parcerias público-privadas é extremamente importante o governo Nelson Marquesan fez agora em Porto Alegre a questão da orla do Guaíba ali eu estive visitando ela recentemente aquilo está maravilhoso é uma parceria com a iniciativa privada acho que quem produz quem tem iniciativa privada quem quer investir não é inimigo do estado tem que trabalhar junto parceiro e o PSDB tem isso na sua raiz no seu plano nos seus planos que bom e o governo Eduardo Leite também colocou isso dentro do plano de governo e apresentou para a sociedade então acho que vai avançar não sei se isso vai avançar a 100 km por hora ou a 50 mas vai avançar sem sombra de dúvida e vamos voltar para a aldeia qual é o papel do PSDB local nas próximas eleições já que o governo estadual agora pode auxiliar em algumas coisas o PSDB local pretende ser protagonista ou apenas um coadjuvante historicamente o PSDB de Favopilha tem estado alinhado nas últimas três eleições pelo menos coligado ao PMDB e ao Partido Progressista o que que nós identificamos no ano passado no ano passado a gente se dedicou basicamente a eleição estadual federal e a gente fez uma avaliação ao final do ano de que de acordo com o histórico que a gente teve para trás não há possibilidade de se as coisas se repetirem como se repetiram no passado a gente está no mesmo lado no mesmo bloco uma terceira via pode nascer aí por outro lado a gente analisou o governo que está aqui e a gente elencou uma série de problemas e dificuldades entre elas nós PSDB estamos coligados junto com o PCdoB com o Partido dos Trabalhadores que são partidos que a gente sempre foi oposição junto nesse governo que está aqui então além de ter essa questão histórica ideológica tem a questão de que nós identificamos uma série de falhas no governo então nós findamos o ano com esta avaliação muito bom agora nós vamos iniciar esse ano daqui para frente nos próximos 15 dias vocês vão fazer uma reunião e a gente vai avaliar algumas outras coisas e vou poder responder essa tua pergunta com mais cuidado se a gente vai surgir para uma terceira via ou o que a gente vai fazer a leitura até o momento é essa muito bom a leitura é bastante clara do jeito que está não dá do jeito que já se esteve coligado com algumas coisas que aconteceram internamente também não dá então mas precisa analisar o cenário analisar outras forças políticas porque como eu tenho defendido desde o início do programa não se governa sozinho com certeza não se faz campanha sozinho e ninguém é candidato de si mesmo mas ninguém é refém de base aliada também é eu particularmente acho que aliança não necessariamente significa ser refém está sequestrado por uma base a base ela é importante no momento se daqui a pouco programaticamente e de projetos não se concorda se desfaz a base simplesmente o que a gente vê hoje aqui em Favopila é que tudo que vai para a Câmara de Vereadores passa mesmo que vá tudo não mas a maioria mesmo que os projetos vão com vício de origem sem o devido impacto financeiro nas contas públicas mas passa como é que passa não sei isso seria improbidade né eu não vou usar essa afirmação tão impositiva mas é preciso entender que quando tu cria despesa tu cria uma despesa continuada para o município tu tem que ter um impacto no orçamento tem que ter a previsão na lei de diretrizes orçamentárias tem que ter um impacto no fundo de previdência se isso diz respeito a folha de pagamento por exemplo e a gente tem acompanhado alguns projetos que chegam na Câmara de Vereadores são debatidos e são aprovados e não tem esses documentos isso seria o Tribunal de Contas que seria o apontador disso? não se tu é um bom prefeito com uma boa equipe de montar as coisas tu já leva isso tudo pronto para a Câmara tu não precisa de alguém que indique de fora e a Câmara de Vereadores precisa também analisar essas coisas e apontar não dá para aprovar porque falta isso dizer que falta um documento não significa que o projeto é ruim pode ser que só falta então manda de volta e tu me manda o projeto de novo com outro papel agora tem um projeto aí na Câmara que eu não pude analisar ainda mas parece que para criar mais cinco cargos em comissão eu estou dizendo parece porque eu não consegui sentar e ler o projeto ainda e tem o devido impacto financeiro se é cargos em comissão isso mexe com o foro de pagamento qual é o impacto disso na foro de pagamento então a gente percebe que há dificuldades então nossa leitura hoje nesse momento é essa a saideira então o cidadão o líder sindical qual é a expectativa com a atuação da primeira dama agora deputada olha eu tenho acho que ela conseguiu se eleger com a base dos remédios ali né daquele projeto da farmácia ela conseguiu se eleger com o apoio de vários partidos que estão na base do governo do governo municipal de Farroupilha acho que ela tende a fazer um bom trabalho mas ela precisa ter noção da responsabilidade que ela tem no sentido de que não foi o PRB de Farroupilha que fez campanha para ela foram todos os partidos que estão no governo então ela tem responsabilidade não só com a comunidade mas com esses partidos a expectativa é que ela faça um bom trabalho mas eu quero lançar uma outra pergunta que não é essa a expectativa do trabalho da primeira dama e deputada Fran Somense é uma deputada de primeiro mandato pode ser que se atrapalhe pode ser que faça coisas boas minha expectativa é que ela faça um bom trabalho a expectativa é como o governo municipal vai fazer o discurso agora porque nos últimos dois anos o discurso tem sido que o município tinha pessoas em Porto Alegre atrapalhando o governo que não vinha dinheiro para o hospital porque tinha pessoas em Porto Alegre atrapalhando o governo agora o município tem uma deputada em Porto Alegre que é da base do governo municipal e que vem a ser esposa do prefeito e que muitas pessoas dos partidos da base do governo municipal fizeram campanha para ela ela é base do governo estadual então quando faltar coisas aqui ou der problemas aqui qual vai ser a desculpa da administração mais um blá 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 obrigado pela tua presença em nossos estúdios a casa está sempre à disposição vamos falar mais seguido muito bem muito bem amigos encerramos mais um programa vocês viram que foi um debate bem estadio e esclarecedor o Diego sempre tem bons conhecimentos para nos passar e voltamos amanhã com o mesmo programa e em seguida uma novidade no Cidade Aberta muito obrigado Música